De volta com o Balanço Geral aqui na TV Leste. Teve queda no número de eleitores jovens em Governador Valadares. Especialistas avaliam a importância da participação do jovem no processo e os motivos que levaram a essa diminuição. A reportagem conta sobre isso. Balança. Está chegando a hora de escolher o futuro de cada cidade para os próximos quatro anos. Em Governador Valadares, o número de adolescentes e jovens votantes caiu se comparado com o último pleito municipal. De acordo com dados do portal do TSE Tribunal Superior Eleitoral, aproximadamente 2 mil jovens não votarão nas eleições de 2024. Para esse advogado especialista em direito eleitoral, é fundamental que o voto seja consciente para um resultado satisfatório nas próximas eleições. A juventude está antenada, a juventude está conectada, ela sabe muito mais dos problemas que estão acontecendo no nosso dia a dia. E a participação da juventude nessa questão eleitoral, ela vai dar conta, ela vai abraçar esses problemas que hoje assolam a nossa população e vai trazer, vai chamar para discussão essas novas tendências, esses novos discursos. É muito importante a participação. O advogado também destaca como podemos alcançar essa consciência. É preciso que haja uma conscientização da importância da juventude no processo democrático e que a juventude não participe também apenas votando, mas também participando do pleito enquanto candidatos, também participando do pleito enquanto coordenação de campanha, envolvendo mesmo na política. Marcos é estudante. Ele vai votar pela primeira vez e saber a importância de seu voto. O voto, ele é importante para a gente não deixar a mercê o nosso país. A pessoa que só vai e vota em branco ou algo assim, ela acaba desperdiçando a chance dela de escolher o que ela quer para o bem do nosso país, para o nosso futuro. O voto, ele é importante por isso, que ali você vai estar definindo o seu próprio futuro e o futuro de várias outras pessoas da nossa nação. O voto é a forma que a gente tem de escolher alguém para representar as nossas opiniões e as nossas vontades, porque eu acho que todas as pessoas têm que ter a sua opinião e a sua voz ouvida. As eleições só acontecem no dia 6 de outubro. Em Governador Valadares, mais de 198 mil elitores são esperados para comparecerem às urnas. Desses, pouco mais de 8 mil jovens e adolescentes de 16 a 20 anos aptos a votar. Para este cientista político, é possível explicar a ausência dos jovens nesse momento de importância para as cidades de todo o país. O desinteresse dos jovens e adolescentes em votar pode ser analisado sociologicamente a partir de algumas perspectivas. Uma delas é que ele se sente desconectado das instituições políticas, percebendo como distante das suas demandas. Isso gera uma alienação que é aumentada pela desconfiança em função da corrupção. Isso gera desmotivação e total falta de engajamento. Além disso, a educação política se limita a conhecer o processo eleitoral e não destaca a importância do voto e a capacidade de mudança. Isso impacta na falta de escolha e até nas poucas escolhas que ocorrem. É, e a gente pode errar o voto também, né? Erra. Eu já votei em pessoas que, no acompanhamento do mandato, eu vi que a pessoa mudou a linhagem, aí na próxima eu já não voto nela. Eu só não vou errar duas vezes, né? Aí também não tem jeito. Eu já não vou errar o voto também.